Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vou fazer um react sobre Homem-Aranha, né? Primeiro é Raptor Homem-Aranha 2, não posso ser um herói, é a LBK 15. Então bora lá, depois eu apresento os outros sons. Obrigado pela sugestão, Gabriel. Então, bora. Não posso ser um herói, voz mixmaster LBK. Ah, edição por esse cara, do Dr. Tavis. Ah, muito rápido. Mais um dia ensolarado, perdi meu trabalho. Mais um dia de fracasso, tudo dando errado. Ao dia é o atrasado, o coração em pedaços. Porque parece que nada tem mudado. Te amei, vamos dar um jeito. Vendo que o mundo cai a nossa volta, sempre teremos a noite. Harry, me apresente o Octavis. Só se você prometer, me entrega seu amigo em herói. E você deve sempre ter par, que quando disse que é brilhante. Mas Brink-Stars... Eu tô tentando melhorar. Apareça amanhã para aprender algo aqui, garoto. Sim. Meus poderes estão falhando. Vamos, pessoas estão me chamando. Oh, oh. Parece que vou ter que ir um tempo. Experimentos tem tudo, parada, sempre com tudo. Esses tentáculos agora vão me ajudar. Já calma e vai funcionar. Logo estabilizar. Minha aranha. É hora de desligar. Também estava no chão. Eu perdi tudo com aquela ação. Eu ouço vocês, tanto eu perdão. Pequito com aquela ação. É verdade. Vocês tem tudo se perdeu Mas eu posso ajudar, eu vou ajudar Se eu posso me levantar por todos vou me levantar Porque existe um herói Dentro de todos nós Mais uma rejeição E isso não pode acabar assim Ou que topo o sujeitão Roubando o cofre atrás de mim Eu visto o meu traje e eu tento impedir Meus poderes falham, ele consegue fugir Quase te deixei morrer, meu coração acelerou Volte ela, roque-tocos Esco-reco Se os meus poderes andam desse jeito Como você, o amigão da vizinhança Eu já te espanquei, tive falta de ter É a terceira vez essa semana Não quero mais ser o Homem-Aranha Eu tô focando no Peter, eu quase melhorei Até que fui conversar Como a tia amei Naquela noite ele morreu porque eu vacilei Me descontar Se não te magoei Estou focando em meus projetos Não errei, estava certo Mas falta algo pra ser resolvido Eu posso ter as pesquisas Minha máquina ativa Mas ainda falta o trecho Os pôs Eu sei que cada um quer meu Passa pra cá E ninguém vai se machucar Traga o Homem-Aranha Vivo para minha sala Vale com o Peter Ele sabe onde o Aranha está Tem tudo que dá certo Pelo menos no amor Ela disse que o mundo tem que ter alguém pra se inspirar Egoísta, pessimista Eu preciso dos poderes O mundo precisa ver O Homem-Aranha Vão ter Esse é o momento Que eu vou ter Que isso É que tá muito bom, velho Esse filme é bom, velho Eu não tenho mais meu poder Mas eu posso ajudar Eu vou ajudar Se eu posso me levantar Por todos vão me levantar Porque existe um herói Dentro de quem desclamou Pelo herói E esse herói vai ser eu Você Quase que eu me esqueci Mas eu sei com que o herói voltou Voltou Ah, a volta está tendo Doutor, pare agora aqui Parece que você tem que pegar o trem Eu vou usar toda a minha força Nem que eu perca meus braços Nem que eu caia de esclarecer Eu vou salvar você também Doutor, você consegue me reconhecer Brilhante e preguiçoso E teré você Me ajude a deter a intenção Não posso ter o sol Na palma da minha mão Agora é vocês que falam Me ouvir Eu vou fazer a coisa certa Mesmo que vá contra Todo o meu sonho Vamos despegar para o fim da história Eu não vou morrer como um monstro Terry Jane Escolheu me amar Mesmo que eu seja o amigão da vizinhança Eu sou o Peter Parker O herói dessa cidade Também conhecido como Homem-Aranha Caraca, velho Muito bom, velho Muito bom Papiros, né? Eu vi a voz do Papiros Ah, é Rap do Homem-Aranha Sem volta pra casa Perdas de um herói Faça assim Eita Esse é mais atual São addicted Vamos ouvir Eu posso ouvir Eu posso ouvir Eu posso ouvir Eu posso ouvir A brincadeira Eu posso ouvir Parabéns Deixem meus amigos Preciso colocar um fim nisso Em dom ao santo Enquanto a natura estranha Tenho um pedido Para todos esquecerem disso Uma mágica, um feitiço Tudo que é preciso Garoto A vela se o homem aceita rir Para o mundo inteiro vai esquecer Que o homem-haronha é você Mas o que eu amo tem que se lembrar Vida, pare de me atrapalhar Você mudou o meu feitiço Em seis vezes Poderia ser pior Mas eu contigo Viram pra cá Todos que conhecem o Peter Então façam Só um escuro Sim Tô falando de tuas Mas você foi atacado Por favor, não me deixe E eu vou te amar Me ensinou a vou melhorar as pessoas Até nas piores delas Ver você machucada Me fez enxergar Tudo culpa minha E me falou antes de partir Que as grandes poderes E as grandes responsáveis Do você Consumido pelo oito Eu quero que o doente Verde o poque Isso também aconteceu comigo A muito tempo atrás Quando perdi o Tio Ben Consumido pela ira Ele pagou, mas não mudou O que eu sentia Lembrou de quando aconteceu Com a minha MJ Aguei, aguei Com o tempo Fiquei rarivoso Amego Pelo passado É, cara Não teve suas perdas Né É a nossa chance O salvar-nos de vez Não como antes Ou os transversal Os vilões Podem mudar Mas pra isso Temos que tentar Se você assiste O que eu assisti Saiba que tentei De verdade Salvar vocês Eu poderia ter os matados Mas honrar Os inimigos Da Tia May Abrindo um portal Um tonto Estranho Não pode me deixar Doze horas esperando Pelo sujeito de desfazer Esquecendo 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 Quem é você Mas pode fazer Está decidido Na toa Te amei Salvando Onde tem os escoços Eu me lembro Da Gwyn Mirando nos seus olhos Caindo as lágrimas Vem se escapou Das minhas mãos Não consegui pegar Doente você vai pagar Só que os animais Eu vou me pegar Pensei Me mostrou O que fazer A nossa jornada Termina aqui Um dia Vamos nos reencontrar Doutor Octopus Homem-Areia Electro Mistério Duende-Ved Lagarto Sextete sinistro Dois em breve É isso Agora vamos para Rap do Lagarto Espetacular Homem-Aranha Pobre Peter Parker Tonhão Vinicius Muito bravo os dois Agora vamos ver Passa assim Pelo beats Shinazubawa É sempre assim Mano Se te ajudar a mim Porque assim Também ajudam As pessoas Tivemos progresso Sucesso Peter Obrigado Aplicando o soro Em meu braço Cresceu novento Eu vejo minhas mãos Isso é magnífico Eu me sinto bem Eu me sinto 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 Mal Vem do boi Nova York Lembra de suas falatas Me sinto forte Chamatou o homem A minha raiva Eu tô com a rua Velocário Eu sou a cara Você é minha presa Ninguém irá Sofá Não pode fugir Da natureza Eu te encontrei O que o país Que é batas Minhas mãos Eu te zoquei Eu um inseto Vem atrapalhar Minha diversão Salvando o lugar O fim Minho amigo Deve sem a súdita Sabe de novo Qual o seu nome? O homem Aranha É É É Aumento de força Da cobaia Visão aumentada Chegando a evolução O objetivo Não é mais curar A doença E se chegar a perfeição Eu sinto um cheiro de inseto No meu esgoto Homem-Aranha agora vai morrer E as afiadas como umas garras Que vão te rasgar E vão doer O Homem-Aranha é o Peter Parker O lagarto vai atrás de você Na sua escola eu vou te matar A querida Gwen não vai sobreviver Pensou mais oposto em sua bola Se essa versão não vai me impedir Me toque secando Me transformando Doutor, esse não é você A cidade será nova Enquanto me ataca eu fico mais forte Pobre Pobre Peter Parker Assim o será seu destino da morte Seu destino é o chão Como eu fiz com o Capitão Capitão Ele se foi Junto com o meu sonho Não importa mais Tudo que acredite em meus ideais Não há jeito de voltar atrás É Muito brabo Galera Três de um insano Espero que vocês tenham gostado Muito brabo as três músicas Cada um de um Homem-Aranha De um filme Então Espetacular Esse som Muito obrigado por assistirem até aqui Três de um Muito brabo Não esqueça Que vem no canal Deixar o like O link dos três Estarão na descrição E é isso Até a próxima Tchau Obrigado E aí Tchau